Para colocar etiquetas na etiquetadora MX2316, abra o compartimento superior da etiquetadora, abra a base da etiquetadora, puxando essas duas peças laterais, passe a etiqueta virada para cima, por dentro da etiquetadora, coloque o rolo de etiquetas em seu eixo, feche o compartimento superior, puxe a etiqueta no sentido de saída, aproximadamente 10 cm, encaixe as etiquetas nos pinos da roda dentada, feche a primeira peça da base, feche a segunda peça da base, e pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.